Quando o assunto é planejamento de festas, casamentos ou comemorações, a elaboração do cardápio é um dos itens que exige maior cuidado. Para eventos mais formais, incluir doces finos como sobremesa é uma boa opção para deixar a festa com ares sofisticados. Esses docinhos, além de deliciosos, podem combinar com a decoração da celebração. Entre tantas opções, está em dúvida sobre quais tipos de doces escolher? O Zoom dá algumas dicas para você montar uma mesa que combine com a sua festa e dê muita água na boca em seus convidados. Entre os mais lembrados estão as variações do adorado brigadeiro. Os tradicionais, feitos com chocolate e leite condensado, os recheados de abacaxi, maracujá, morango e etc. A surpresinha de uva, que são uvas embrulhadas em uma massa feita com leite condensado, também está entre as opções mais populares. Cajuzinho, baba de moça e olho de sogra com ameixas também estão bem cotados, principalmente para quem quer optar por sabores tradicionais. O camafeu, feito de nozes, bombons personalizados com uma infinidade de cores e formas, bichos de pé, que são bolinhas de leite condensado com gelatina de morango, podem compor uma mesa de dar água na boca. Entre os bombons, há uma infinidade de sabores, como os de maracujá, morango, coco ou de sabores diferenciados, como os de café, nutella e prestígio. Para quem gosta dos trufados, também há diversos sabores, desde os tradicionais até os feitos com licor ou com recheio de frutas. As tortinhas fazem muito sucesso e possuem vários sabores como limão, morango, mousse de chocolate, floresta negra, holandesa e muito mais. Pala italiana, tarteletes de limão, delícia de nozes, pérola de brigadeiro, mini cone de morango, não há convidado que resista. Você também pode inovar presenteando seus convidados com docinhos embalados em caixinhas temáticas, como lembrancinhas de festa. Com todas essas delícias, sua festa estará mais do que aprovada. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as notificações do nosso canal.